Gente, depois de tanto tempo consegui achar o mico, ó. Ali. Vai, filho, acho que é fêmea. Ali, filho, os miquinhos, filho. Ali, não pode. O filhotinho vai subir agora. Ah, o filhotinho subiu, Matheus. Caraca, que show. Ah, mas já tá indo embora. Ah, eles estavam com medo da banana. A banana tava ali. Ah, tá indo embora, tá indo embora. Eles que assustam. Eles vêm todos os dias comer e vão embora. Cadê o resto da família? Eram quatro homens. Foi embora, ele e a mamãe dele, ó. A mamãe dele para pra esperar ele, tá vendo? Olha a altura que o avião passa aqui, mano. Pertinho, ó. Tem alguns que passam até mais baixo. Mais baixo, ó, viu? A Nidia disse que tinha puçal lá pra pegar siri. Ali, filho, a gente tem peixinha água, filho. A gente pede a tião pra vocês pegarem. Ah, a manjubinha. Tem um monte de puçal lá atrás. Você tá conseguindo ver? Ah, meu Deus, nem morre. Tem sim, ó. Olha a ilha, que brilha. Que mania. Ah, o barco indo embora. A barca, ela que tá vindo lotada, ó lá. Antigamente, né? As pessoas podiam ficar ali fora. Agora não pode mais. Gente, ó, que relógio top. Tamo na praia lá em boca. Ah, olha aqui, mano. Que show maneiro, né? Olha. Cheio de cibó. Cheio de trembalice. Vamos agora, rapaziada, na praia. Ali a gente vai... Não vai falar que a gente vai ficar, né? Tem várias praias. Tipo assim, ali, ó. Vamos supor, ali é uma. Ali é a praia da Imbuca. E ali, aquele pedacinho, é outro. Cada... Olha lá. Ontem, eu tava aqui também, né? Se você não viu, é o segundo vídeo aqui, né? É o segundo vídeo aqui, mas também tem o primeiro e o link vai estar aqui na descrição, então vai lá ver. Veja os dois primeiro, sem entender o vídeo, tá ligado? Na praia, gente, nós vai ficar. Lali olhando pra câmera. Lali. Eu espero que vocês guardem esse vídeo, tá ligado? Hoje é o meu último dia na praia, tá ligado? Na ilha de Paquetá, tá ligado? Talvez hoje ou amanhã eu vou embora. Mas ainda tem muita coisa pra gente gravar ainda, porque se eu for embora hoje, eu vou embora umas oito horas, sete horas da noite, tá ligado? E se eu for embora amanhã ainda, vai dar pra mim gravar um pedacinho amanhã, entendeu? Então, amanhã vamos acompanhando aí. Não sai do vídeo. Assiste tudo até o final. Fiz que eu olhei errado, gente. Hoje é aniversário. Minha prima Beatriz, no dia ela tá fazendo 14 anos aí. Eu desejo, minha prima, um feliz aniversário pra você. Tudo de bom. E, infelizmente, eu não tô aí perto de você pra te dar ovada, tá ligado? Porque todo ano eu dou ovada nela. E esse eu não tô perto de você, minha prima. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, galera, Bia, minha prima, feliz aniversário aí. Um abração que Deus te proteja, te dê cada dia mais e mais de vida de saúde pra mim continuar te dando ovada, tá ligado? Então, é isso. Pra você, minha prima. Parabéns pra você, nessa data ferida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data ferida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora, ela é muito boa. Tipo assim, além dela ser preta, ela é boa, tá ligado? Às outras praias, não. Às outras praias, tudo suja. Tem peixe morto em volta. Aquela ali, não. Aquela ali, ela limpinha. Adorei, então, aquela água. Agora, a gente tá indo comer um peixinho. Tá ligado? Aí, ali na frente, tem um cemitério. Mas, esse cemitériozinho, é... É um ponto turístico também, cemitério, mano. Que massa, tá ligado? E, quando chegar lá na frente do cemitério, eu mostro pra vocês. Eu tirei foto nessa árvore ali ontem. Calma aí, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu chegar mais perto. Ali, ó. Naquela árvore bem aqui, ó. Que foi... Aquela ali, ó. Que foi essa foto aqui. E foi muito... Foto ficou muito top. Vou postar no Facebook. Espero que vocês vão lá curtir. Eu sempre... Caraca, calma aí. Espero que vocês vão lá curtir. Vamo lá, que eu já tô... Vou passar por frente do cemitério e já volto pra vocês. Tá vendo? Ele também é um ponto turístico. Olha, que maneiro, mano. Aqui, tipo assim... Esse cemitério aqui é tão antigo, que tão antigo. E tem índios também, que foram enterrados aqui, tá ligado? Cemitério massa. Ó, top, né? Olha que show. Olha a capelazinha ali. Ó, a capelazinha, ó. Olha que cemitériozinho massa, gente. A gente vai lá no castelo. Dá pra ver o castelo daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, aquele ali, ó. Ó, tá vendo? Então a gente vai lá, né? Depois eu volto. Vamos mostrar pra vocês. Olha, galera, entramos aqui no parque. Olha que show, é o parque. Olha que maneiro. Ó. Ah, rapaz, top demais. É muito show, muito show. Olha aqui. Ó. Será que aqui também tem mico? Eu quero ver uns mico. Eu já vi hoje, mas queria ver mais algum. Vamos por esse caminho. O que que eu tô seguindo minha avó ali? Que ela sabe onde é o castelo. E talvez a gente vai lá por aqui. Ela quer encontrar um parente nosso que tá aí. Que é lá de São Gonçalo também. Ele veio pra cá. E aí, ele disse que tá lá no castelo. E a gente vai lá ver se acha aí. Simbora. Tirar umas fotos aqui. Tá ligado? Essa árvore aqui é pica pra tirar foto, ó. Show, mano. Aqui é um lugar muito bonito pra tirar foto. Qualquer lugar que você parar, se tirar foto, é um lugar bonito, tá ligado? Olha lá atrás. Olha que zica lá atrás. Olha isso. Essa daqui que é vista boa. Olha só, papai. Já vou passar. Já vou mostrar pra você a vista boa, ó. Só olha. Que vista linda é essa, hein? Ó. Ah, vista que bota. Vista boa. Que vista linda, ó. Ai, não dá pra dar assunto. Essa é uma vista linda, hein? Bora, 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 bora. Tamo chegando no castelo. Olha que show caminho, rapaziada. Vamos embora, vai. Minha avó já encontrou meus parentes dela no meio do caminho, então eu tô vindo sozinho. Então não vai dar pra me tirar umas fotos do Tumblr que eu queria tirar, tá ligado? Só se embora. Se embora, se embora. Acho que tem aqui o caminho do castelo, né? Aqui tem duas passagens. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Aqui, aqui, vamos embora. Bora, 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 bora. Meu cara. Mano, esse castelo aqui também é muito antigo. Vem. Minha avó tá vindo aí, vai tirar umas fotos minhas. Vou postar no Facebook com esses quartinhos. Tá vendo que maneira vista? Cheio de bola. Vamos lá, bora, 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 bora. Vamos lá. Aí, o bloco, rapaziada. Tamo no bloco. Olha como é que é o carrinho daqui com a caixa de som. Olha lá. Então, galera, já chegamos no fim de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo. Vou deixar o like e compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.